Deixou o esplendor de Sua glória, sabendo que sinto aqui. Estava só e ferido no qual votar, para dar Sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorias não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se, no ladrão que ao Seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorias não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se, do ladrão que ao Seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. 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 Se isso não for amor, oceano secou. Se isso não for amor, oceano secou. Se isso não for amor, oceano secou. Agora todos, cante esse coro, solte a voz, vamos cantar. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor, se isso não for amor. Amém.